Morava dentro de um barril, no meio de uma vila Corria pra cima e pra baixo, fazia nossa alegria Quando eu assistia era pra mim dar risada Tinha o Kiko que era um palhado, a chiquinha que só chorava A dona Florinda, eu vou te falar a verdade Era apaixonada pelo professor Girafales Também tinha o seu barriga, tinha cobre aos aluquéis O tal do senhor Madruga, era o que dava o chapéu Então tem paciência comigo Vai deixar saudade, vai deixar saudade Roberto Bolanhos é uma homenagem ao Chaves Vai deixar saudade, vai deixar saudade Assistindo esse BT, é o GH e o Chocolate Vai deixar saudade, vai deixar saudade Roberto Bolanhos é uma homenagem ao Chaves Vai deixar saudade, vai, vai deixar saudade Assistindo esse BT, é o GH e o Chocolate É o MC GH e o MC Chocolate Fechadão com o DJ Ruivo, é o homenagem ao Chaves Morava dentro de um barril, no meio de uma vila Corria pra cima e pra baixo, fazia nossa alegria Quando eu assistia era pra mim dar risada Tinha o Kiko que era um palhado, a chiquinha que só chorava A dona Florinda, eu vou te falar a verdade Era apaixonada pelo professor Girafales Também tinha o seu barriga, tinha cobre aos aluquéis O tal do senhor Madruga, era o que dava o chapéu Vai deixar saudade, vai deixar saudade Roberto Bolanhos é uma homenagem ao Chaves Vai deixar saudade, vai deixar saudade Assistindo esse BT, é o GH e o Chocolate Vai deixar saudade, vai deixar saudade Roberto Bolanhos é uma homenagem ao Chaves Vai deixar saudade, vai deixar saudade Assistindo esse BT, é o GH e o Chocolate É o MC GH e o MC Chocolate Fechadão com o DJ Ruivo, é o homenagem ao Chaves Tchau Tchau Tchau